Vivo dia após dia, vivo com vontade, vivo buscando sabedoria, vivo buscando felicidade, vivo com as minhas memórias, vivo com as minhas recordações, vivo procurando melhorias, vivo sem definições, vivo como quero, vivo sem medos, vivo sem exagero, vivo sem requeridos. Vida é curta, aproveita cada passo, ignora quem é hipócrita, vive sem fracasso. Viver sem parar, para a frente é que se quer, até ao final sem acelerar, devagar a percorrer. Viver vivendo, superando objetivos, sempre sorrindo, cheios de motivos.